Só com um beijo dela, coração congela, gela E eu só penso nela, nela, nela Entra na minha vida, nada é garantido que nada te prenda Mas se viés para ficar somos dois, a crer que isso aconteça Quero acordar e deitar-me ao teu lado até que amanheça Então vem, fica e relaxa um pouco Quero ver mais que o teu corpo Sei que errei nesta vida, mas quem diria que eu sou Rapaz, coração quase arrebenta Boca tem sabor a menta E só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Eu só penso em te encontrar, sem ti já não posso ficar Vem me abraçar e me beijar daquele jeito Não é nada do que por lugar, só tu pra me fazer mudar Luta planear, viver uma boa vida inteira Nós temos a justiciar, assim que é fora do normal Quero viver pra sempre, pra ver-te é dançar pra mim Quero 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 ver rola e lhe atzar Na beira marca tinha igual Oh, 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 é só amor da minha vida Amor da minha vida Só com um beijo dela, coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Sinto saudades do teu perfume, quero colar no teu party Só de pensar que és minha pela arrepia cada vez que eu olho pra ti Sinto saudades do teu perfume, quero colar no teu party Só de pensar que és minha pela arrepia cada vez que eu olho pra ti E só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela Só com um beijo dela, o coração congela, gela E eu só penso nela, 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 oh, bela E, yeah, yeah